Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar pastel. Para preparar essa massa nós vamos usar meia xícara de óleo, uma xícara de água morna, 10 gramas, um pacotinho de fermento biológico, uma colherzinha de chá de açúcar e uma colherzinha de chá de sal. Farinha de trigo sem fermento até dar o ponto de enrolar. Então vamos preparar, já ir colocando água, o óleo, o sal e o açúcar e também o fermento. E agora nós vamos colocando a farinha de trigo. A gente vai colocando a farinha pouco a pouco, enrolando. A quantidade pessoal de farinha é até dar aquele ponto da gente enrolar a massa com as mãos. Essa massa é bem fácil, preparo e rápido. É uma receita prática, né? Aqui, enquanto estiver grudando nas mãos, aí a gente vai colocando farinha pouco a pouco. Ficou a massa tão macia. Aí, pessoal. Viu como foi bem rápido? Não precisa ficar sovando. E assim que terminar a massa, igual que ela já está prontinha, nós vamos deixar durante 10 minutos para que ela possa crescer. Vamos aguardar. E enquanto a massa cresce, fica uns 10 minutos, vamos preparar o recheio, que hoje eu vou usar o recheio de carne moída. Pessoal, já passaram alguns minutos, já descansou a nossa massa. Agora vamos preparar o pastelzinho. Esse pastelzinho, a massa não pode ficar muito firme, não. Pode abrir com um copo, se não tiver o rolo, ou um litro. O pessoal pode fazer o pastelão. Pode usar um copo para modelar ele redondinho. Pode fazer quadrado, ou pode fazer como eu fiz. Como eu estou fazendo aqui, cortando com a faca. Acertando a pastela. Acertou, agora é só com o garfo a gente fechar as pontas do pastel. Vamos levar a gordura no óleo, que já está quente. Vamos lá. Olha. Nosso pastelão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar o óleo bem quente. Aí, pessoal, a gente vai virando, se gostar do pastelzinho mais torradinho, deixa mais no fogo. Olha que pastel lindo aqui e bem prático, né, uma receita prática, que rapidinho a gente prepara e dá certinho, olha. Tipo aquele pastel de feira. Agora, enquanto o Antônio vai enrolando os outros, nós vamos ver como ficou o que já está frio. Vamos ver como ficou o nosso pastel por dentro, pessoal. Tá muito quente, né? Eu vou partir aqui com a faca. Nossa! Maceio! Olha aqui, pessoal. Olha que delícia! Essa é a nossa receitinha de hoje. Uma massa bem prática e ficou deliciosa, pessoal. bem macia. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa receita hoje de um pastel para o nosso canal. e até a próxima, se Deus quiser. Até mais! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Muito bom! Delícia! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Obrigado.